As crianças japonesas passam seis anos na escola primária, dos seis aos doze anos de idade. O ensino é compulsório, assim como os três anos seguintes do curso ginasial. As escolas públicas são gratuitas, mas os pais podem mandar os filhos a escolas particulares. A primeira coisa a fazer ao entrar na escola é tirar os sapatos e pôr calçados para o uso interno. A maioria das classes da escola primária tem de 30 a 40 alunos e cada classe usa uma sala fixa. Reuniões matinais são realizadas para dar avisos importantes para toda a escola. As aulas duram 45 minutos. Nos primeiros dois anos, o dia escolar conta com quatro aulas de manhã. Do terceiro ano em diante, duas aulas são acrescidas à tarde. Cada classe conta com o professor responsável, que ensina as matérias principais, tais como a língua japonesa, matemática, ciências e estudos sociais. Do terceiro e quarto ano, a faixa de estudo se torna mais generalizada, incluindo estudos como computação. Os alunos do quinto e do sexto ano aprendem artes domésticas, como postura e culinária. Nas aulas de inglês, o professor responsável é geralmente apoiado por um especialista nativo. Em algumas matérias, como música e artes manuais, os alunos se transferem para salas especiais. A música é ensinada na prática. Os alunos aprendem a tocar instrumentos e a cantar. Nos workshops, os estudantes pintam e fazem artesanatos. Esportes que requerem espaço são praticados nos campos esportivos. E os que requerem esteiras ou equipamentos especiais são feitos no ginásio. Após a quarta aula, é hora do almoço. Depois, na maioria das escolas, os alunos limpam suas classes. Em turnos, os alunos limpam os corredores, o ginásio e espaços comuns. Entrando em um grupo de esportes, é possível fazer novos alunos, pois os grupos têm menos das classes do quarto ao sexto ano. Grupos populares são os de culinária e trabalhos manuais. Os meninos curtem essas atividades, pois podem escolher itens de seu interesse. Alguns alunos escolhem ajudar na administração da escola, como, por exemplo, transmitir anúncios na hora do almoço. Outros cuidam de animais de estimação criados na escola, alimentando-os e limpando seus cercados. A educação da escola primária no Japão visa desenvolver as crianças não só fisicamente, como também mentalmente. A educação da escola primária no Japão visa desenvolver as crianças Um dia em casa, e uma camada do almoço de almoço. Um dia em casa, uma paladinha, um dia em casa. Um dia em casa. Um dia em casa.